Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 6 de dezembro, segundou e o governo já mudou tudo! Isso mesmo que você ouviu, se prepara. Inclusive, hoje a expectativa aí da promulgação da PEC dos Precatórios, hoje muita coisa está acontecendo. 14º salário, pessoal, mais pagamentos liberados do dia 6 de dezembro até o dia 7 de dezembro. Isso mesmo que você ouviu, tudo isso eu vou trazer aqui hoje. Além disso, trago também notícias e comunicados oficiais por parte do governo, que já começou mudando, a partir dessa segunda-feira, os benefícios previdenciários. Se eu fosse você, aposentado, pensionista do NSS, não perderia esse vídeo por nada. A segunda já começou com muita informação, com muita mudança, com decisões que vão mudar o benefício de vocês, que vão mudar a parte financeira de vocês que depende da Previdência Social. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, porque hoje, nesse vídeo aqui, vocês vão saber o que o governo mudou, vão saber sobre o 14º salário, sobre os pagamentos liberados e muito mais. Eu só trago notícia quente hoje aqui pra vocês, hein? Agora são exatamente 7 da manhã e 31 minutos. Muito obrigada pela sua companhia. É um prazer imenso estar aqui. Graças a Deus, mais uma semana juntos. E essa semana é uma das semanas mais importantes para todos que são aposentados, pensionistas do NSS. Então, meu amigo, minha amiga, você que recebe algum tipo de benefício previdenciário, que é idoso, pessoa com deficiência, fica nesse vídeo aqui, porque eu tenho muita informação que são muito, muito importantes pra compartilhar com vocês. Eu vou falar do 14º salário, vou falar dos pagamentos liberados, que são do dia 6 ao dia 7. E eu vou trazer também outras 3 notícias bombásticas, que eu acabei de ficar sabendo e já coloquei aqui pra compartilhar com vocês. Eu mal terminei meu café, já vim correndo. Horário do programa 7h30 e ponto. E eu estou aqui com vocês, mais um programa do Alôia no NSS, pra te passar tudo o que você precisa saber, que o governo pretende já mudar a partir dessa segunda-feira. Então, chega chegando, já chega deixando o like aí no vídeo. Quero bastante joinha, hein, pessoal? Deixa o joinha aí pra valorizar nosso trabalho, fazer com que a gente consiga atingir o maior número de pessoas possível, porque eu trago novidades importantes aqui no vídeo de hoje. E o Alôia no NSS, pra quem ainda não conhece ou é a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados, cada um de vocês aqui pelo nosso canal, porque o Alôia no NSS é uma rede de apoio ao aposentado, ao pensionista, à pessoa com deficiência, ao idoso, a todos os que precisam de nossa ajuda, que querem saber mais sobre Previdência Social, INSS, benefícios previdenciários e também os outros direitos, né? Porque não são só direitos previdenciários. Quando você é aposentado, quando você é um beneficiário da Previdência, você começa a adquirir outros direitos também que não são tão bem divulgados quanto deveriam ser e por isso muita gente deixa de usufruir desses direitos. E eu estou aqui todos os dias pra poder ajudar vocês a terem informação de verdade. Além disso, além de ser um canal de informação, orientação, providenciário, explicação, nós também somos a rede de apoio porque apoiamos os projetos de lei que estão em tramitação no Congresso, que pode te beneficiar, que pode te ajudar. Aqueles que pode te prejudicar, a gente traz antes de ser aprovado pra dar tempo da gente se manifestar e conseguir cancelar esses projetos e não alterar os direitos que já são existentes, né? Ao menos seja pra melhor, agora pra pior não dá. Então o Alô INSS tá aqui como uma rede de apoio. E pra você fazer parte dessa rede é muito fácil, é rápido e é de graça. Tá vendo aqui embaixo do vídeo um botão vermelho escrito inscreva-se? Só vai aparecer pra quem não é inscrito ainda no canal. Então já clica nele aí, ó, é rápido, tá vendo? Pronto, clicou. Já está inscrito, ele vai ficar cinza, parece que você tá inscrito. É de graça e você agora, a partir de agora, toda vez que eu postar vídeo novo, você será notificado pelo YouTube. Além de ser notificado, de ter informação de primeira, com exclusividade, você ficará por dentro dos seus direitos e estará apoiando a luta do aposentado, do pensionista, do idoso, da pessoa com deficiência. Estará contribuindo com um mundo melhor para esse público de pessoas. Então parabéns pela escolha. Obrigada por serem da família do INSS. Conheçam também nossa página no Facebook, porque lá é mais uma fonte que a gente utiliza para cobrar o governo, para poder lutar pelos direitos do aposentado e pensionista. Então nos ajude, divulgando essa página do Facebook também. Se inscreva lá, acompanha. Eu vou começar a fazer lives lá também. Então corre todo mundo lá pro Facebook também, pra você não perder as novidades ao vivo, tá? E conheça o meu novo canal, Minimalismo Digital, que é pra quem quer aprender a ganhar dinheiro com a internet. Então, já sabe como é que funciona aqui? Agora é só se inscrever, curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Pessoal, charada do dia de hoje, eu não poderia começar essa segunda-feira sem deixar a nossa charada, não é mesmo? O que é o que é? Quando eu jogo em uma pedra, não quebra. Quando eu jogo na água, se desmancha. Eu acertei de primeira. E quem viu essa charada maravilhosa foi o João Jesus Bege. João Jesus Bege, ele é de Vila Prudente. Ele fica em Cariacica, Espírito Santo. Olha só, que legal, né? João, obrigada, meu querido. João Jesus Bege, que Deus te abençoe. Um agradecimento especial pelo envio dessa charada. Um beijo pra todos de Vila Prudente, de Cariacica, do Espírito Santo. Um beijo pra todos vocês. Obrigada pelo carinho. E eu quero ver se você vai acertar. Eu acertei. Será que você acerta? O que é o que é? Quando eu jogo em uma pedra, não quebra. Mas quando eu jogo na água, se desmancha. Deixa aqui nos comentários sua resposta. Daqui a pouquinho eu vou trazer a resposta que o João Jesus Bege, de Vila Prudente, Cariacica, do Espírito Santo, deixou pra nós. Mas se você quer fazer parte das charadas aqui do canal, quer que seu nome seja divulgado, quer que sua charada seja divulgada, é fácil, deixa aqui nos comentários. Coloca a sua charada aqui nos comentários, pessoal. Deixa ela aqui pra mim. Não esqueça de começar a sua mensagem com a palavra charada e não esqueça de deixar a resposta da sua charada também na mesma mensagem, tá bom? Aí quem sabe amanhã é a sua charada a escolhida. Vamos começar com a margem social, que muita gente tá me perguntando e ela já tem data definida. Margem social, olha só, pessoal. Margem social, vou falar para empréstimo consignado, mas tem muita gente que se confunde o projeto da margem social com a linha de crédito especial, tá? Mas eu vou explicar pra você. Você sabe o que é margem social? Sim ou não? Vai comentando aí pra mim, porque eu vou explicar pra você de qualquer forma, mas é só pra entender se você sabe o que é a margem social. A margem social, pessoal, ela é mais uma das medidas pensadas pelo governo federal pra ajudar a alavancar a economia do país em meio a uma crise causada pela pandemia da Covid-19. E o projeto de lei 4732 de 2020, ele prevê a possibilidade de uma linha de crédito consignado especial não submetida ao limite imposto pela margem consignável, porque a margem consignável, ela impõe um limite que você pode usar até 30% do seu salário. Agora, com até 31 de dezembro, pode usar até 40%, sendo 35% para consignado e 5% para cartão de crédito. A partir do dia 1º de janeiro, já muda a regra e volta os 30% de novo, né? Do que era antes. E essa linha de crédito especial, ela não vai ser submetida ao limite da margem consignável, não vai afetar a sua margem. Por isso, não importa se você já tem margem, se você não tem, se sua margem está negativa, não vai impactar a sua margem. É uma linha totalmente diferente, é algo totalmente novo que não existiu no Brasil. E havia, então, a expectativa em relação à aprovação dessa margem social por parte do Congresso Nacional no último dia 22 do 11. Só que ela foi retirada de pauta a pedido do Alexis Fontaine, a pedido do Partido Novo, e a medida deve ser votada pela Câmara dos Deputados. Inclusive, ela já está em pauta para 7 de dezembro, né? Terça-feira. E o que acontece, pessoal? O que é margem social? Para você conseguir diferenciar, tá? A margem social é um projeto muito esperado por vários aposentados e pensionistas do INSS, pois ela é uma linha de crédito consignado que pode disponibilizar até 20 mil reais para você de crédito. Esse crédito será ofertado em até 12 meses após o fim da calamidade de saúde pública, decorrente da pandemia da Covid-19. E essa linha especial de crédito terá uma carência máxima de até 120 dias para início de pagamento, ou seja, será descontado na folha de pagamento apenas depois que passar esse período de 4 meses. A taxa de juros que oferece melhores condições é de 0,2% ao mês e não pode ser superior a 2,5% ao ano, ou seja, é a menor taxa de juros que existe no Brasil. Você não encontra nenhuma empresa que ofereça uma taxa de juros mais baixa que essa. 2,5% ao ano. Na verdade, as empresas hoje cobram isso há um mês praticamente, né? De taxa de empréstimo. E os empréstimos, eles estão isentos do pagamento de imposto sobre transações financeiras, que é o IOF, cobrança de taxas de tarifa, de serviços de terceiros, de taxas de retornos, de comissão ou de qualquer cobrança durante a liberação desse crédito. Então você sai ganhando e muito, porque você vai ter até 20 mil reais de crédito ali para poder pegar sem ter a preocupação que vai ter que pagar em dobro, que vai ter que devolver um dinheiro muito superior ao que você pegou, né? Então isso daqui seria uma vantagem para quem de fato está precisando realizar um sonho, quer enterar para comprar alguma coisa que está desejando há muito tempo, ou para quem está muito apertado precisa de dinheiro rápido, né? E quem tem direito para obter a margem social? Caso ela seja aprovada pela Câmara dos Deputados, pelo Senado e pelo Presidente da República, o projeto vai beneficiar todos os públicos que já têm acesso a um empréstimo pessoal consignado, que são eles, os servidores públicos, federais, estaduais, municipais, ativos e inativos, aposentados e pensionistas do INSS, militares ativos e inativos, e também trabalhadores com carteira assinada. E como que está a tramitação desse projeto que muita gente me cobra todos os dias? Ano e a margem, e a margem, gente! A votação da margem social, ela está prestes a ocorrer na Câmara dos Deputados, está agendada, agora já tem data definida, terça-feira, 7 de dezembro, vai estar na pauta, na comissão, tá bom? Para a votação, a gente espera que o deputado Alexis Fontaine, que os outros deputados, não tirem essa margem, esse projeto de pauta, porque o Partido Novo, ele está toda hora se intrometendo, o Alexis Fontaine, toda hora é o Sanderson, é o Alexis Fontaine, é o pessoal do Partido Novo, toda hora que pauta o projeto, eles pedem para retirar de pauta, eles são contra esse projeto do aposentado e pensionista, e depois de alguns imprevistos com a margem social, ela finalmente voltou a ser pautada na comissão, tá? Se aprovado, vai passar ainda para uma análise no Senado Federal, ela ainda tem toda uma tramitação a ser seguida, e caso os senadores ratifiquem a aprovação, o projeto de lei passa para a sanção da Presidência da República, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ainda existe possibilidade de haver modificação no texto do projeto, tá? Seja pelo presidente, pelo Senado, pela própria Câmara, mas nesse caso ela vai retornar aí para a Câmara dos Deputados, para uma nova reanálise e uma nova votação, se acontecer essa alteração. Então, essas são as informações, a gente vai acompanhar amanhã junto com vocês a votação, por isso é importante você ficar ligado no canal para a gente ver quem é que vai tirar de pauta, inclusive amanhã é um dia importantíssimo no Congresso, eu vou explicar um pouco mais para vocês, mas a gente está confiante aí que possam deixar o projeto avançar e ele, quem sabe, ser aprovado. Agora eu tenho notícias de última hora, já já 14º salário, então fiquem comigo até o final, mas a primeira notícia que eu quero trazer para vocês, que inclusive foi comemorado nas redes sociais pelo senador Paulo Paim, é que foi aprovado na Câmara um projeto, que é o projeto de lei 5014, ele é de 2019, projeto de 2019, sendo aprovado agora, para vocês verem que o projeto não perde validade, ele é de autoria da Câmara dos Deputados e quem foi o relator foi o senador Paulo Paim, ele obriga ônibus, aviões e cinemas a exibirem vídeos contra a violência. Essa matéria, pessoal, é o projeto de lei 5014, de 2019, ele obriga que as empresas de transporte coletivo de passageiros, empresas que exploram salas de cinema comerciais, a veicular filmes ou vídeos, com o objetivo de combater a violência, a perversão, o preconceito e também o uso de drogas, e foi aprovado, a matéria segue para a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e a gente vai acompanhar aí a evolução desse projeto. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, vocês gostaram que esse projeto foi aprovado, vocês acham que faz sentido, não faz sentido? É um trabalho de conscientização, né? Porque a violência aumentou e muito nesses últimos anos. O que vocês acham aí sobre esse projeto? Vão deixando aqui nos comentários. A segunda notícia que também eu quero passar e que eu gostei muito também, fiquei muito feliz com a aprovação do projeto, defendi a aprovação do projeto, tenho um enorme respeito pela classe de enfermeiros, técnicos, auxiliares, parteiros, que salvam tantas vidas, né? Ajudam tantas pessoas, eles merecem pelo menos um pouco de dignidade, merecem um aumento digno, merecem sim um reajuste. E o PL 2564 de 2020 também foi comemorado por vários deputados, incluindo o nosso querido Pompeu de Matos, o autor do 14º salário. Ele pediu, inclusive, fez um apelo para aprovar esse projeto, que é o piso salarial dos enfermeiros. E aí ele colocou o seguinte, que os enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas, auxiliares e parteiras, querem condições dignas de trabalho, eles merecem remuneração justa e compatível com suas atividades. Vamos cuidar de quem cuida da gente. Olha que legal, que texto bonito, o Pompeu de Matos sempre com sábias palavras, né? Colocou aqui para poder incentivar a população, mesmo que não tenha parente, que não seja da área de enfermagem, que apoie esse projeto, que ajude a gente cuidar de fato de quem cuida da gente, né? E tá aí a prova PL, hashtag a prova PL 2564, ele começou essa campanha, a gente apoia sim, com certeza, e eu quero saber se você é aposentado, pensionista, apoia também um piso salarial digno para os nossos enfermeiros. O que vocês acham? Apoia o projeto ou não apoia, pessoal? PL 2564. Deixa aí nos comentários, hashtag a prova PL 2564, para eu saber quem apoia essa luta dos enfermeiros, dos técnicos, auxiliares e parteiros. E a terceira boa notícia, e ainda tem mais, hein? Eu vou trazer essa terceira, e já já ainda tem décimo quarto, ainda tem mais uma informação para compartilhar, é só informação boa hoje, por isso que eu falei para vocês não perderem por nada o vídeo de hoje, porque é só informação quente aqui para vocês, hein? A terceira notícia, antes do décimo quarto salário, é da nova lei que amplia crimes virtuais, e isso precisava demais ser aprovado, porque tá demais, pessoal, principalmente contra os idosos, né? E o presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou, enfim, o projeto de lei 4554 de 2020, que amplia apenas por crimes de furto e estelionato praticados com o uso de dispositivos eletrônicos, como celulares, computadores e tablets. A lei estabelece que no crime de invasão de dispositivo informático previsto no código penal, tal penalidade passará a ser de reclusão de um a quatro anos e multa, aumentando-se a pena de um terço a dois terços, se a invasão resultar em prejuízo econômico. Nessa circunstância, a pena aplicável era de detenção de três meses a um ano e multa, e se o crime for praticado contra idoso ou vulnerável, a pena aumenta de um terço ao dobro, considerando-se o resultado. E se for praticado com o uso de servidor de informática mantido fora do país, o aumento da pena pode ir de um terço a dois terços. No crime, já existente de invadir aparelhos de informática para obter dados, modificá-los ou destruí-los, o projeto aumenta a pena de detenção de três meses a um ano para reclusão, de um a quatro anos de reclusão. E a redação do tipo penal é alterada para definir que há crime, mesmo se o usuário não for o titular do aparelho, condição comum no home office. Olha só! Então, notícia quente aqui para vocês, notícia importante. Comenta aqui para mim, você que é aposentado, você que é pensionista, se você já foi vítima de algum golpe da internet, se você já foi aí, já sofreu algum golpe, né, pela internet, sim ou não, pessoal, vai comentando aí para mim que eu quero saber se os nossos aposentados sofreram algum tipo de golpe. Muitos sofreram com a questão dos consignados, né? É o seu caso? Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Mas, pelo menos, estão aí aumentando a pena penal e tomara que os crimes agora comecem a diminuir. Bom, agora, antes de eu falar do 14º salário, eu tenho uma boa notícia, vou compartilhar com vocês, eu quero trazer sobre a charge do dia. A charge do dia é o nosso momento de reflexão e eu gostaria muito que vocês refletissem comigo aqui embaixo no vídeo, registrando seu comentário. Olha só! Nova variante COVID-19. E aí, doutor, é grave? E olha só o doutor examinando aqui a nova variante, que é a Ômicron, da COVID-19, né? O mundo aqui perguntando. E aí, doutor, é grave? A nova variante da COVID-19, ela chega ao país e preocupação de muitos é com o Carnaval. Até quando vamos deixar a saúde do povo de lado e colocar outras coisas em primeiro lugar? O que será que falta para o mundo poder ser mais solidário, mais consciente? O que vocês acham que falta, hein, pessoal? Deixa aí nos comentários o que falta para o ser humano poder ser mais empático, para poder ser mais solidário. O que você acha aí que está faltando no mundo? Vai comentando aí que eu quero ouvir a opinião do aposentado, do pensionista. E você é a favor ou contra o Carnaval, hein? Vai deixando aí também. Cada um tem sua opinião e é importante ouvir todo mundo, porque todo mundo tem seu argumento, né? O respeito é o que prevalece. Então vai comentando aí que eu quero ouvir a opinião do aposentado e pensionista. E hoje, segunda-feira, dia 6 de dezembro, o INSS libera mais um lote de pagamento no dia de hoje. E dessa vez, o felizado da vez é os beneficiários, que recebem benefícios até um salário mínimo. Todo beneficiário aí do INSS, que é o NIS final 9, vai receber hoje o seu salário referente ao mês de novembro. Amanhã termina aí os pagamentos, né? Que são os pagamentos liberados do dia 6 e dia 7, que eu prometi no início do vídeo. Está aqui, ó. Hoje, dia 6, é o pessoal do NIS final 9. E amanhã, dia 7, vai liberar os pagamentos do NIS final 0, que recebem benefícios até um salário mínimo, referente ao quê? Ao seu salário do mês da competência de novembro. Já os beneficiários acima de um salário mínimo também têm pagamento. Hoje, dia 6, é a vez de receber os beneficiários do NIS final 4 e 9. E no dia 7, que é amanhã, finaliza os pagamentos do INSS da folha de novembro, para quem recebe benefícios do NIS final 5 e 0. Então, está aí, informação de utilidade pública para o aposentado e pensionista do INSS. E agora, que eu já falei os pagamentos liberados do dia 6 e dia 7, eu quero trazer informação sobre o 14º salário, que deu o que falar. 14º salário está bem polêmico, hein, pessoal? Graças a Deus, né? Graças a Deus que ele está polêmico, porque é assim que a gente ganha força para aprovar esse projeto. E nas últimas semanas, as emoções foram fortes. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou de forma oficial o projeto de lei 4367 de 2020, que assegura, excepcionalmente, nos anos de 2020 e 2021, o pagamento em dobro do abono anual devido aos segurados e dependentes do Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS. E o valor do abono é de até 2 salários mínimos. O abono será limitado ao valor de até 2 salários mínimos e as parcelas serão pagas no mês de março dos anos de 2022 e 2023. O abono, ele é devido aos aposentados, pensionistas e também beneficiários da Previdência Social. O projeto é de autoria do deputado Pompeu de Matos e o relator, deputado Fábio Mitigieri, recomendou a aprovação do texto, Mitigieri afirmou que a concessão do benefício em dobro visa reduzir o impacto econômico da pandemia entre os segurados da Previdência Social e o impacto de bilhões de reais no governo. Na avaliação do governo, a concessão do 14 salário terá um impacto de R$ 39,26 bilhões em 2020 e de R$ 42,15 bilhões em 2021. A proposta tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que é o CCJ, que eu já vou trazer a boa notícia. Se é aprovada, seguirá para o Senado Federal. Só para vocês entenderem um pouco mais dessa aprovação e da tramitação, o 14 salário, todos os projetos de lei que ficam no Congresso, eles passam por cinco etapas. e que é a criação da proposta, que é onde alguém dá a ideia, né? E aí atinge 20 mil apoio, depois vai para o CDH, que é a etapa 2, aonde eles vão avaliar se essa ideia vira, que essa ideia virou uma sugestão e aí essa sugestão se vale a pena virar ou não um projeto de lei. Aí o relator do CDH, ele dá o parecer dele positivo ou negativo ao projeto e aí transformou, que foi o projeto que ele foi transformado em projeto de lei e aí ele foi para a Câmara dos Deputados. Dentro da Câmara dos Deputados existem várias etafas, porque são muitas comissões, né? É a comissão do CDH, é a comissão do direito do idoso, é a comissão do direito do trabalho, é a comissão da Seguridade Social e Família, é a comissão de Finanças e Tributação, é a comissão de Constituição e Justiça, então assim, são várias comissões e agora nós já passamos por todas elas, tá? Todas aprovaram, inclusive a última que aprovou foi a Comissão de Finanças e Tributação e o projeto tá aqui na CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, essa comissão aqui, ela é responsável por avaliar se o projeto é constitucional ou não e o que a gente precisa fazer nessa etapa? Cobrar a Bia Kicis, que é a deputada presidente da CCJ, ela é quem tem poder de pautar o projeto e a boa notícia é que deputados que estão próximos a Bia, que estão ajudando o aposentado lá dentro, eu vou fazer uma lista e eu vou trazer e divulgar aqui no canal pra vocês dos deputados que estão ajudando a gente na luta dentro do Congresso, que estão representando, que estão cobrando, eu trouxe o vídeo aqui do Pompeu de Matos cobrando a Bia Kicis diretamente lá na CCJ do 14º, então vocês viram que está sendo cobrada, ela sabe que vocês existem, ela devolveu o projeto na Comissão de Finanças e Tributação pra dizer que tinha erro no projeto, mas já foi esclarecido e por esse esclarecimento a boa notícia é que segundo os deputados que conversaram com ela, ela vai designar o relator essa semana a qualquer momento, pode ser hoje e daqui a pouco, então a gente vai acompanhar até quarta-feira segundo aí os deputados, ela já vai designar o relator e vários deputados se listaram para serem relator do projeto está todo mundo querendo pegar o projeto 14º salário para a relatoria na CCJ para mostrar que está apoiando o aposentado, olha só o nível que chegamos e isso é graças a você, você que luta, você que cobra, que compartilha os vídeos, que acredita no poder da união, você está mostrando força, você está fazendo isso acontecer, parabéns aos aposentados, então já tem uma fila de deputados interessados em ser o relator, por que isso é bom para a gente? Porque a partir do momento, pode ser daqui a pouco, terminando o vídeo, ela vai e designa o relator, por isso que é tarde, eu sempre trago o vídeo e eu peço para você que não é inscrito no canal, se inscrever, acompanhar, porque eu posso voltar a qualquer momento aqui com o vídeo trazendo o nome do relator, tudo certinho para vocês, o relator, ele pode aprovar em até 24 horas e eles estão com pressa em aprovar porque estão querendo priorizar o 14º salário e um dos projetos de prioridade para ser votado ainda esse ano, resolvido tudo esse ano, para quem sabe a gente conseguir antecipar esse pagamento de março de 2022 agora para dezembro, então essa é a luta, nós estamos tentando, e aí pessoal, essa é a boa notícia, então até quarta-feira no máximo, ao que tudo indica, já vamos ter relator, o relator em 24 horas já consegue dar o parecer dele positivo, ele dando o parecer positivo é colocar em pauta para votação, abrindo o prazo para a emenda, pautando e votando, então a gente vai cobrar porque essa comissão é a maior comissão dentro da Câmara dos Deputados e por isso ela quase todo dia ali de terça a quinta-feira ela tem sessão, ela tem votação, então ela pode colocar a qualquer momento o 14º salário em pauta, então fica atento ao canal para você não perder vídeo que eu volto a qualquer momento com mais informação, depois que ele for aprovado no CCJ ele vai passar para o Senado Federal ele sai da etapa 3 que é a Câmara dos Deputados e ele vai direto para o Senado Federal aqui na etapa 4 a gente vai pressionar o Rodrigo Pacheco para que ele é o presidente do Senado e também todos os senadores para poder pautar e priorizar e lá nós temos quem? Paulo Paim que também tem 14º salário lá e que ele já disse que vai prestar apoio ao projeto Pompeu de Matos dentro do Senado então a cobrança vai ser intensa essas duas semanas essa e a próxima vai ser muito intensa no Congresso para fazer o 14º salário ser aprovado e passar logo por todas essas etapas o Senado aprovando ele vem para a etapa 5 que é o presidente da República Jair Bolsonaro para ele dar a sanção ao veto a gente acredita que ele vai sancionar porque segundo aliados do presidente disseram que ele concorda com o 14º se ele concordasse bem ele pode assinar uma medida provisória mas ainda ele não fez mas de qualquer forma vamos ver se ele de fato cumpre com a palavra e quando sair do Senado para ele ele de fato aprova o 14º salário tá bom? O do Paulo Paim ele está lá no Senado só que se ele vier para a Câmara dos Deputados ele tem que passar ainda pela votação dos deputados coisa que o do Pompeu de Mato já está acontecendo então talvez tenha uma vantagem aí na frente e aí pessoal é isso vamos cobrar a bequices continuar cobrando para ela continuar sentindo a nossa força a voz do aposentado olha só o Instagram dela é bequices o e-mail depddeputada.biakices arroba câmara.leg.br o ddd do telefone do gabinete dela é 613215309 vamos cobrar a bequices para que ela possa aí priorizar o 14º já designar o relator já abrir prazo para a emenda já pautar e aprovar o 14º salário e não só ela vamos cobrar também os outros deputados tá bom e agora para encerrar o vídeo de hoje o governo avança com novo benefício olha só como forma de ampliar o acesso do cidadão ao auxílio Brasil o governo federal disponibilizou o aplicativo para que a população possa acessar informações de forma eficiente e mais rápida sobre o programa que foi lançado no último mês o aplicativo auxílio Brasil ele substitui a antiga plataforma do Bolsa Família quem já possui o antigo aplicativo pode atualizá-lo se o seu celular não atualizou de forma automática tá aí você pode ir na nova versão através da loja de aplicativos do celular e para quem ainda não tem a ferramenta ela está disponível para download em iOS e também Android a plataforma permite consultas parcelas e valores do benefício receber mensagens e informações sobre o programa além da possibilidade de consultar o calendário de pagamento e ao que tudo indica o presidente Jair Bolsonaro está otimista e pretende começar os pagamentos no novo valor já esse mês ao que tudo indica agora dia 10 começa o pagamento do auxílio Brasil de dezembro e o Bolsonaro pretende já dar o auxílio de 400 reais conforme os moldes do governo e o valor não terá data de validade vocês acham justo vocês que contribuíram a vida inteira receberem mil e cem reais e muitas pessoas que nunca contribuíram receber 400 reais ou mais qual que é a sua opinião sobre isso qual que é a opinião do aposentado sobre esse assunto e as famílias que recebiam o antigo Bolsa Família pelo aplicativo Caixa Tem ou em conta poupança digital receberão o auxílio Brasil na mesma modalidade de pagamento e poderão continuar movimentando seu benefício por esses canais serviços como pagamento de boleto contas de água e luz transferência de valores compras no cartão virtual QR Code além de saques sem cartão continuarão disponíveis além disso Caixa Tem trouxe uma novidade que é a consulta aos valores e as parcelas do auxílio Brasil além de aplicativos os beneficiários do auxílio Brasil contam com outros canais para saque e consulta de informações como terminais de autoatendimento unidades lotéricas correspondentes Caixa Aqui além das agências da Caixa Econômica Federal são ao todo 4.267 agências e postos de atendimento 27.206 terminais de autoatendimento 13.393 casas lotéricas e 2.655 correspondentes bancários então tá aí informação de utilidade pública e a charada do dia de hoje olha só hoje falando ainda do auxílio Brasil o presidente espera promulgar pela câmara e o senado a PEC dos precatórios ainda hoje será que vai acontecer? comenta aí o sentimento de vocês em relação a isso porque o aposentado infelizmente vai ser lesado né na PEC para ter o auxílio de 400 reais e agora a charada do dia o que é o que é quando eu jogo em uma pedra não quebra quando eu jogo na água se desmancha a resposta é o papel pessoal um agradecimento especial para o João Jesus Bege Vila Prudente Cariássica do Espírito Santo obrigado pela colaboração pelo envio da charada comenta se você acertou se você errou obrigado pelo carinho e fica ligado porque a Bia Kicis pode se pronunciar a qualquer momento o 14º salário pode ter revido a volta fica atento ao canal que mais tarde eu volto com mais novidade não esqueça de se inscrever de curtir o vídeo e de compartilhar um beijo até mais tarde e depois Vamos lá.